Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte e reportagem. Cantor Gabriel Diniz morreu aos 28 anos em uma queda de avião na cidade de Estância, Sergipe. Segunda-feira, às 13 horas do dia 27 de maio de 2019, recebemos as notícias desde Estância, Sergipe, que um avião caiu matando três passageiros. O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo ITGENIF, o acidente foi em Porto do Mato, situado na cidade de Estância, Sergipe. Osvaldo Soares de Souza, da cidade de Jiquié, Estado da Bahia, para o Simões Filho Noir. É com você, Dragão Marinho. Mais informações ainda hoje no Jornal Nacional e no Jornal da Globo. Tudo ok.